Vem me dar amor, vem me dar amor, vem me dar amor, linda flor, você sabe que é mais viver. Alô galera de Taipas, aqui é o cantor Anjinho dos Teclados e eu quero convidar a todos vocês. Próximo sábado, dia 14 de dezembro, Anjinho dos Teclados de volta à Padaria Moura. Juntamente com João Pinho e Simone, fazendo aquele forró, aquela seresta, o chote e o sessanejo. E fazendo a inauguração dos novos teclados, Anjinho dos Teclados. Vem me dar amor, vem me dar amor, vem me dar amor, linda flor, você sabe que é mais viver. O meu peito forte, mente de amor, está carente, você é só um fã. Quando eu faço a renata, me acabo na cachaça, com você, paixão. Como pujo, vivo, puxo, para aguentar o repuxo, quando nós se vê. Vem me dar amor, vem me dar amor, linda flor, você sabe que é mais viver. Vem me dar amor, vem me dar amor, linda flor, você sabe que é mais viver.